E tamo de volta com mais Batem Kytos, Eternal Wings, opa, Batem Kytos Origin, quase que eu falei o nome do primeiro jogo né? Bom, vamo lá, antes de começar eu mudei o deck tá? Eu mudei todos os decks aqui, eu coloquei umas paradas diferentes aqui, eu aumentei o número de cartas de ataque Pra poder ter mais ataque no jogo e botei apenas um item de defesa por deck contra o elemento que é oposto ao elemento do deck Deck de fogo tem o item de resistência a gelo no meio, deck de gelo resistência a fogo, deck de raio botei veneno porque não tem muitas opções E não é todo deck que todo mundo vai bater, por exemplo o deck de raio tem um especial e é justamente o especial da personagem Millie É o Arabesque, ela que vai usar, porque o Sagi não tem ataque de raio, ele só tem o Cliff Sander que é fraco Bom, vamo lá Tá pronto? Tô pronto Vamo vazar, tá todo mundo pronto A gente vai pra Sadal Sud, se eu não me engano, pra convencer o pessoal de lá A desistir de ser pró-máquina e eliminar o Umbra que tem lá Eu acho que agora o jogo vai nos dar a liberdade pra escolher pra onde a gente vai É Olha que interessante Tem um lugar que não dá pra visitar ali, ó Coliseu, Diadema Ah, era Diadema, não era Sadal Sud não Ó Hassalem é a casa do personagem Vamo lá Vamo pra Hassalem, que é a casa dele Agora a gente pode viajar pra todos os mapas com essa nave aqui O jogo deu até um veículo bem rápido pra gente No primeiro jogo tu não tem essa Essa facilitação tão rápido Ah, vamo vir aqui, ó Combina essas duas águas aqui Combina duas drinking water uma na outra E vamo entrar em combate com alguns inimigos pra gente poder gastar ela Vamo colocar Peraí, deck de raio? Não Fogo, aí Vamos voltar na casa do personagem aqui Ah, porque tem umas paradas pra gente pegar Aquelas flores que são Ah lá o velho treinando Karate E ah Esses punks imperiais Quando voltarem vão acabar com ele Ah lá o velho Ah, a gente tem que pegar Umas paradas aqui Ah, será que o cara já Ele já vai nos responder a pergunta que a gente tava fazendo pra ele Que era a descoberta científica do velho aqui Beleza Ele não tem... Ah, porra Eu pensei que o velho fosse ter a resposta pro que eu... Pro que ele falou que... Que tava estudando lá atrás Mas ele nunca tem a resposta Ah, aonde a gente pode pegar a flor que o moleque... Ah, não tem como, né? Tem um moleque aqui que plantou as paradas aqui Ah... Não foi... Eu vou ter que esperar o tempo passar pra poder pegar o que o moleque plantou É... Eles só tão falando sobre a história por enquanto Ah... Vamos ver aqui na... Na mãe do Sagi Talvez tenha algum diálogo, né? Você voltou muito cedo Ah... Por que veio rápido pra casa? Todo mundo falou pra comprar isso aqui pra você Ah... Um cupom Cuidado... Ah... Com a água que você bebe Ah... Falou alguma coisa sobre beber água Beleza Bom... Ah... Não tem nada aqui pra gente fazer Talvez o lago Ah... Isso aqui é água estagnante, não é? Deixa eu ver Não, é água pristina Vamos lá no lago Ver se tem alguma coisa pra gente capturar com o Magnus Porque se tiver... Ah... Tem que vir aqui também no velho Pera aí Esse velho é o velho do catálogo de monstro, né? Ah... Bom... Você tá indo bem Ah lá... Caramba! O que que isso faz? Isso cura a morte da pá inteira? Ah... Isso cura a morte do grupo? Uai... Cura... Cura a morte do grupo inteiro? Eu não sabia Vamos colocar num lugar desse aqui Beleza Talvez esse item seja Bem melhor Ele deve ter o mesmo efeito do outro Só que ele cura mais de um personagem, né? Ele deve curar Dois personagens ao mesmo tempo Ah... Aqui no lago não tem nada pra pegar No antigo lago não tem nada pra pegar aqui Vamos pegar uma fotossíntese Lily Ah... Não sei se a gente usa pra alguma coisa Vamos descer aqui pra ver se tem alguma coisa Eu nunca mais voltei aqui Ah... Não tem nada aqui Vamos vazar Era só isso que eu queria Voltar na cidade do começo Pra ver se tinha alguma coisa pra fazer Mas nunca tem nada pra fazer aqui Vamos vazar daqui Tchau, cidade de Hassalee Vamos vazar Diadema Coliseu Vamos direto pra Diadema, né? Não tem o que fazer Vambora A Terra das Nuvens É em Diadema que a gente vai convencer O rei de lá Ladekan O rei Ladekan A Não fazer os esforços Pro máquina Caraca, o povo de Diadema Era muito mais feliz Do que no primeiro jogo No outro jogo, né? Você deve ser o... Você deve ser o emissário de Alfard Saudações de Diadema Meu nome é Celsica É minha honra acompanhar você até o castelo Vou te levar para ver o rei pra já Por favor, siga-me Ok Alfard é... Bem diferente Ela me largou A essa medida Minha única esperança É achar o novo amor E um novo lugar Olha lá o cara Rambari é bom demais com... É muito mole com o rei Ladekan Não acha? Nesses últimos dias Ele tava correndo por aí Os reis anteriores Eram tão dignos Talvez seja por causa da idade dele Eu gosto do rei do jeito que ele é Ele é tão jovem Faz sentido que ele brinque por aí Ok Então o Ladekan é bem jovem aqui, né? No primeiro jogo Ele parece ser tão experiente, né? Ei Tô tentando brincar de pix... Ah, a criança tá brincando Beleza Vamos invadir as casas Como sempre Eita Um recipe Uma receita E aí, minha senhora A nossa casa é de uma geração Que tá mudando Eles gostam de ir pra cidade Quer dizer A cidade é tão turbulenta nos últimos dias Nós somos mais calmos Mas eu não aguento mais a minha sogra Do outro lado da porta Eu vou fechar a porta com prego Qualquer dia desses E eu ouço ela falar mal de mim Pelas coisas... Ei, ei, ei Se ouvir aquela bruxa falar algum segredo Guarda dentro de um Magnus E traz ele pra mim Ok Eita, me deu uma quest já Ahn As crianças tão cansadas de correr Ahn Minha vovó Vive do outro lado da porta Assim que eu abro A mamãe vem e fecha a porta de novo Mulher que odeia Quer dizer A mulher odeia a sogra Eu decidi patrocinar um lutador do Coliseu Sem falar com a minha esposa Ela vai ficar com raiva se descobrir Mas É o sonho daquele cara Eu não tive escolha Caramba Ok Ok Os livrinhos O cachorro Ha Ele achou fotos de criança Ok Oh Caramba Eu só tô ganhando cupom Ahn Blaze Vamos pegar duas Blaze aqui Minha nossa Mas você odeia ela Não odeia Bom É claro que eu Eu amo minha neta E Bom Ela Eu tento Eu tento Me dar Eu tento Fazer amizade Com a minha Com a minha nora Sabe quanto tempo eu tenho vivido sozinha? Eu tava começando a me sentir solitária Eu entendo Cada avô ama sua criança Bom A sua neta É muito charmosa Ahn Sim Ela realmente é Mas por algum motivo Toda vez que eu vejo a cara dela Eu começo a reclamar É tarde demais Quando eu percebo Eu sou uma Eu sou uma terrível sogra Ahn Ah lá Vamos pegar a essência dela aqui E vamos levar pra menina ali Aê Eu ouvi o segredo dela aqui Ué, cadê? Ué Ah, tá Ah, então é isso? É a prova de que ela fala mal de mim pelas costas Eu te devo uma Pega isso Ah lá Ué Nossa, mas eu não vou usar isso aqui Eu nem vou usar esse face cordial Beleza Ok Ah, tem mais um segredo da velha aqui, ó Esse é o segredo Que o cara investiu no torneio lá do gladiador Vamos levar pra mulher e caguetar o marido dela Será que ela dá alguma coisa boa pra gente? Mais um segredo Mais um segredo Será que ela dá algo pra gente? Outro segredo sobre o meu marido? Ah Investiu dinheiro sem me falar? Obrigado Ah Filha da puta Não vai me dar nada não? Beleza Eu acabei de destruir uma família inteira E não ganhei nada em troca Aham Um garotinho doente Minha irmã mais velha trabalha pro império Legal, né? Ah Quem é você, senhor? Algum tipo de stalker? Ô, louco Ah Essa é uma clínica Respeite os pacientes Ok Tem coisas médicas aqui Olha Um tomo denso de medicina É pra quest isso? Ah Ah Ele dá resistência pros aliados Ele dá resistência de debuff pros aliados Vamos dar uma olhada no castelo agora Descer acho que não dá, né? Dá? Opa Dá pra explorar mais pra baixo a cidade Meu filho é um cavaleiro, mas Ah Estou falando sobre Alfard o tempo todo Começar uma guerra Ah Ele tá ansioso Mas eu não consigo dizer que eu Gosto dele envolvido com violência É mulher É mulher Ah Leide Célsica Ah Vou conseguir Ah É como se a mulher estivesse com a gente A Leide Quanto tempo Quanto tempo vovô e vovó vão levar discutindo Vamos ver aqui Ah, uma loja Opa Opa Tem uma carta Caramba Caramba Várias cartas Deixa eu ver a do Giacomo Saga Saga Daquela última vez Foi sorte sua Você entende? Sorte Eu fui descuidado Então não entendo errado Você não perde por esperar O seu dia chegará Que você cruzará com o serviço sombrio O cara me ameaçou Almada Olá Sagi e Mili Ah Peço desculpa por você ter sido pego Com esse problema no outro dia Eu sei que vocês dois são do império Mas isso é engraçado Não parecem Ah Como os outros Vocês tem um coração gentil Ah Eu só me imagino Quão bonitas são suas asas Não tem muito a se fazer aqui Mas eu espero que vocês visitem a asa de novo Logo logo Ok Beleza Ah A moça do registro O que que é isso? Bom dia senhor Sagi Ah Esse é o Coliseu Como tem estado? Deixe-me ser breve Temos um trabalho pra você Eu consigo entender Se isso for uma surpresa pra você Permita-me explicar Uma questão de política Pedimos pra todos os combatentes Fazerem algum tipo de serviço Pro Coliseu Senão eles não podem progredir de ranking Senhor Sagi Você já está pronto Para progredir seu ranking Sua vez agora Ah O gerente já arranjou Sua primeira tarefa Vá para a enfermaria em Xeliac O doutor lá tem um Medicamento pra Pra tratar nossos feridos Deixa ele saber que você está vindo Eu deixei ele saber que você está indo Tudo que tem que fazer é pegar o remédio E trazer de volta Será que Já dá pra ir pra lá? Depois eu leio Depois eu leio mais Paradas dessa daqui Vou melhorar essa arma aqui Continuar dando upgrade Ah Cacete Deixa eu ver o que acontece Se eu der um upgrade Com isso aqui Com esse elemento de fogo aqui Ah Ele só fica mais forte Aparentemente Olha só HP do grupo Eu vou comprar bandagem Ah Peraí Cupom Não Aí Cupom Meu Olha isso Cara Olha isso Aqui Cara Caramba Olha isso Olha Caramba Doido Olha o dano Isso aqui é pra Aumentar a defesa A raio Dano de luz Beleza Esse cupom Foi ruim Mas os outros cupons Foram bons Vamos sair da loja Depois a gente volta Aqui Será que já dá pra fazer A missão Que deram pra gente Acho que não tem como fazer Não agora Simbora Quer dizer Tem uma casa Tem umas paradas pra olhar Aqui na frente Ah Não consigo relaxar Sem aquele aroma Não consigo Ah Eu tenho Eu tenho Um E o Demult Eu tenho Um Caraca Que sorte Ah lá Demo pra mulher O negócio Ficou toda feliz Caramba Olha esse livro aqui O livro de medicina Ficou Ele virou outra coisa Ele era um livro Que bufava E agora ele dá Debuff Antes da gente Tentar fazer qualquer coisa Eu vou olhar Essas casas Aqui Pescador O que? O que que essas mulheres Estão falando? O senhor Rambari É um gatinho Subindo de pescador A cavaleiro É o sonho De todo homem comum Sim Mas eu Gosto mais dele Como pescador Ah Eita Eita A mulher gosta de ver ele Pegar a vara Todo dia Tem algo sobre vê-lo No comando dos cavaleiros De diadema Que me deixa elétrica Ele parece estar Ocupado com o rei Ok A mulher falando Safadeza E aí mulher Calafrio Aquele stalker Tá em asa ainda O que que seria Essa sweet song Cara Ah Caramba É uma quest Essa quest Tem um cara Lá em asa Que fica cantando É Se eu trouxer A música pra ela Ela vai deixar De ter calafrio Nada aqui Não vou pegar Nada aqui Não E aí Criança Ele brincou Com o rei Khan Várias vezes Blá 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 Todo mundo Da casa Gosta do 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 Capitão Da guarda As mulheres Gostam do Capitão Da guarda Bom Vamos lá Será que dá pra Voltar Pra ir pegar Pegar O remédio Que eles Estão pedindo O que que Essa mulher Tá fazendo Aqui Ela tá Ela tá Fazendo exercício Ok Eu não sei Se eu deveria Ir até O coliseu Dá pra gente Visitar O coliseu Deixa eu Vim aqui De novo Na Na carta Vamos ler A carta Direitinho Pra ver Onde era Pra gente ir Porque eu não me Lembro direito Vamos lá Ah Ah Aham 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 Take Na Enfermaria De Sheliak O doutor tem o remédio pra tratar os feridos. Ok. Xeliac é aqui. Se eu não me engano, é aqui, não é? Vamos lá, doutor. É aqui. Opa! É uma quest. Para de falar. Quer dizer, para de falar disso. Eu tô cansada de ficar na cama todo dia. Me deixe fazer o que eu quiser. O que acontece com o meu corpo é problema meu. Não fale assim, Ellie. Eu quero que você viva. Eu não quero que você sinta a dor, mas você tem que ter esperança pra continuar vivendo. Esse era o doutor. A gente já falou com ele, mas não tinha a quest ativa ainda, né? A quest não tava trigada. Perdoe pelo barulho. Ela está com uma doença muito séria. Ela tá doente? Sim, ela tá... Passando por um problema. Por isso que as emoções dela estão tão altas. Não tem jeito de ajudá-la? Ah, que destino cruel. Acredite em mim. Eu já... Fiz tudo o que eu podia com a medicina moderna pra salvá-la. Mas... Nenhum tratamento tem efeito. A condição dela... declina muito rápido. Nesse ritmo. Dá pra parar de... Dá pra parar de falar de mim? Ei! Essa coleira no seu pescoço é do Coliseu? Sim. Oh, legal! Então você deve ser um dos lutadores do Coliseu. Qual o seu nome? Sagi. Sagi? Nunca ouvi falar. Você não é o tipo de bobão, é? Ah... Não. Eu não sou, não. A verdade é... Bom... Por que não me faz um favor? Um favor? Me consiga fogo de artifício do Coliseu. Fogo de artifício? Sim, bem grandões. Desse jeito eu posso ver eles de longe. Como a gente consegue soltar os fogos de artifício? Ah, todo mundo sabe disso. Você tem que ser o campeão. Campeão? Sim. Se você entra no Coliseu... Você tem que querer ser o campeão, não é? Então vai lá. Vira campeão. E solta os fogos. Você não sabe... O quão feliz você me faria se soltasse os fogos. Na verdade... Eu vou ficar muito feliz. Então solta os fogos pra mim, por favor. Vocês ouviram ela. O que você diz, Mezenga? Vambora. Ok. Fogo de artifício, então. Aê, garoto. Você é o mais legal, Sagi. Eu sabia que você diria assim. Mal posso esperar. Vou ficar aqui... E ficar olhando pro Coliseu. Não quero perder. Agora vá lá... E chute algumas bundas, Sagi. Ok. Mas e o remédio do doutor? Doutor, vim buscar o remédio. Ah... Você está aqui pela medicina, correto? Eu recebi... Eu recebi a mensagem do Coliseu. Pode levar. Ah... Obrigado. Beleza. E ganhamos a quest da menininha. Vamos lá. Interessante. Aonde fica a enfermaria? É pra cá? Eu acho que é a moça do registro, né? É com ela que a gente fala. Ah. Aqui está a medicina. Maravilhoso. É o que precisávamos. Muito bem, Sr. Sagi. Vamos cuidar da sua papelada. Ó. Rank 2. Muito bom, Sr. Mantenha o bom trabalho. Ok. Eu quero pegar a recompensa. Ah... Eu vou pegar isso aqui. Ó. Deixa eu ver o que isso aqui dá. Ó. Isso aqui previne todos... Caramba! Isso é muito bom, cara. Ele previne... Ele previne tudo. Knockback, tudo. Debuff. Dá pra virar campeão? Ah... Deixa eu ver se dá pra fazer batalha de nível 2 aqui. Batalha de campeão. Ah, não dá. Só quando eu virar campeão, a menininha vai ficar feliz. Ah... Vamos ver... Se esses inimigos são fortes. Pera, pera, pera. Os inimigos, eles usam dano de fogo? Pera aí. Vamos trocar de baralho aqui. Gelo. Pronto. Vamos vir aqui... Ah... Mudar aqui as cartas. Tira isso aqui. Bota isso aqui. Pronto. Que impede debuff. Vamos enfrentar os bichos aqui pra ver... Pera... Acho que é quente, né? Ou eu posso ter lido errado? Eu acho que é... The Fury... É... Os espíritos de fogo, né? Vamos lutar contra eles. Vamos inaugurar o Rank 2 na arena. Depois a gente vai embora. Ok. Agora ficou muito melhor de combar, galera. Porrada! Um... Vamos lá. E aí Ah 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 Não tem nada Ah 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 Próximo Caramba Caramba Boa 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 Ei Quase morreu Quase mataram o bicho Eita Mata Mata Final Finaliza Finaliza Morreu Agora Agora ferrou Vamos ver É Pudeu Eita 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 Eu Eu acho que Cara Tem dois personagens quase morrendo aqui Tem que dar porrada Boa Boa Não morreu, cara Morreu 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 Guilo Caralho Beleza Eita 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 Morreu Morreu Boa Caraca Matou Guilo de novo Porrada Nossa Tomou Já era Morreu agora Morreu Cara Ficou bem melhor o deck, galera Obrigado O deck tá bem melhor agora Beleza Inauguramos a arena Ganhamos um dinheirinho bom Dá pra comprar o que aqui que presta aqui? Ah Dragon Claw Ah, só nível 3, ah Beleza Vamos vazar aqui Ei Um minuto, Sagi Chegou o cara aqui Ah Sagi, ah Você É patrocinado pelo senhor Sting, não é? Ah Ih, eu não sei Ah Eu vou falar que não Eu não sei Ah Você não sabe Como você não sabe? Ah Por trás de cada lutador aqui tem alguém contribuindo dinheiro É como um hobby pros ricos Ah Patrocinar um lutador de sucesso no Coliseu é um status pra eles Ah Como resultado Ah Alguns conflitos acabam surgindo entre patrocinadores e patrocinados, né? Ah Ah Eles têm os lutadores embaixo da asa deles o tempo todo Ah Como resultado disso Ah Você vê lutas armadas o tempo todo Ah Ah O mundo não é um lugar bonito Ah De qualquer maneira, meu ponto aqui Ah É que para o seu próprio bem Ah Ah Não vença ninguém patrocinado pelo aristocrata Pani Não só você Você estaria aberto A um monte de problemas Mas o seu patrocinador também estaria com problemas Eu odeio falar assim Mas é a verdade Não mexa com ninguém se você não tiver a fim de brigar Fique longe do Pani Só tô dizendo isso porque Eu espero grandes coisas de você Vou parar de encher o saco agora É tudo que eu tinha que falar Tchau Ok É Assim como qualquer arena, né? Luta armada para tudo quanto é lado Vamos vazar Depois a gente volta para cá E a gente faz a história aqui É, do Coliseu Coliseu parece que tem história também Vamos retornar Quando a gente fizer o Coliseu vai ser maneiro Tem um idiota dançando ali em cima, ó Maluco Ok, vamos entrar Prossiga Prossiga O rei Ladekan está praticando com a espada agora Eu espero que vocês não se importem em entrar no meio do treino dele Praticando com a espada Quer dizer que o... O rei realmente luta em batalha? É claro Os monarcas de Diadema todos serviram como capitães de cavaleiro Mas eles dizem que o rei Ladekan é só um garoto É verdade O guardião dele, Rambari, é... Tem um monte de... Tem um trabalhão para cuidar dele Luto? Quer dizer, trabalho? Ah, não Ignora o que eu falei Ah, Rambari lembra Gibari Será que ele é parente do Gibari? Ah, vamos Ela falou que o treinador Ah... É uma pessoa que tem trabalho e tem luto Provavelmente Provavelmente a gente vai aprender algo sobre o Gibari aqui Esses homens são devotos E olha como eles se movem juntos Ah, dá pra dizer? Os Cavaleiros de Diadema Provavelmente são os mais fortes de nossa história hoje Nós ficamos muito mais fortes depois que o último rei colocou Rambari como instrutor Rambari... Rambari era um pescador, mas todos respeitam ele como cavaleiro Eu suponho que o último rei escolheu com sabedoria Por aqui, por favor Ok É, a gente conhece a resistência dos Cavaleiros de Diadema no primeiro jogo, né? Eles eram bem fortes Uma armadura Tem algo aqui no meio? Ah... Ah... Salgado Ele ia beber... Ele ia beber o chá Salgou a boca Ah... A coluna caiu aqui, quebrou a área toda aqui Olha essa bagunça Você não pode passar agora Ok... Não tem nada pra olhar aqui, não? Não... Opa, e esse cara aqui? E... O cara tá FK, mano? O cara tá... Caramba! AFK Eu não posso rir, senão eu fico tossindo, cara O que que tem pra cá? Essa é a câmara de audiência Ah, tá É onde a gente fala com o rei Mas o rei tá praticando Ele não tá aqui Ó... Caramba! Monumento de Sedna Caramba! Do nada! Daqui a pouco vamos voltar em Sedna pra devolver isso aqui Pera aí Vou olhar cada porta aqui Ó... Vamos lá Toda vez que ela sobe um degrau eu posso explorar um pedaço do castelo, isso é legal Eu acredito que os cavalheiros de diadema poderiam lutar contra aquele monstro que você lutou Então você sabe sobre os monstros? Sim, felizmente... Não vimos nenhum no nosso reino por enquanto Ela tá falando dos umbras Por enquanto não apareceu nenhum aqui Mas eu ouvi... Que você... E o senhor Balheit tem... Matado algumas feras Aqui estamos... Ah... No treinamento No quintal Tio... Tio... Dá pra... Dá pra terminar a lição mais tarde A qualquer dia agora... Eles vão pegar o peixe lá em Nashira Eu não posso perder isso O Gibi vem também, não vem? É melhor você tá lá Senhor, por favor Nós mal começamos o treino Tá lá O Ladeca Não se preocupe, não vou demorar O rei tem que cuidar do seu reino e conhecer o reino Gibi, vou estar esperando O Gibi é o Gibari? Senhor... Rei Ladeca Volte aqui... Ah lá... Então esse é o pai do Gibari? Ah lá o Gibari, mano! Eu vou também, pai Gibari... Maldito... Que tipo de besteira você tá colocando na cabeça do rei? Agora ele saiu correndo Pra ir atrás de peixe Você conhece as lendas Dos desastres que recaem sobre nossa terra Quando o rei vai ver o peixe Você e seus mitos Fale pras gaivotas, velho Além do mais Eu não coloquei nada na cabeça do Khan Ele sempre foi assim Até mais Senhor Rambari? Senhor Rambari? Então... Da próxima vez que aquele garoto vira uma vara Não será a do pescador Caramba, que... Que isso? Aonde é que eu errei? Senhor Rambari? Ah, Célsica Qual o problema? O que temos aqui? Entendo Embora eu tenha... Eu admito conhecer dos crimes de Baalheit As ideias dele de Promáquina em todo o continente É... São absurdas Eu sei senhor E ele está usando mecanismos E máquinas de guerra poderosas chamadas máquina-arma Para fazer isso acontecer O Questor O Questor acredita que vai ser difícil pará-lo Sem a assistência de cada nação O Questor? Quer dizer o senhor Verus? Vai nos ajudar? Certamente É... 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 Contra os princípios de Diadema Negar ajuda a alguém Mas... Políticas externas requerem a aprovação do Rei Ladekan Então o senhor nos ajuda se o Rei concordar Sim Aqueles dois correram mais cedo Era o Rei e seu filho, não eram? Sim O idiota do meu filho, Guibari Graças a ele Graças a ele O Rei Ladekan... É... Pegou todo tipo de hábito estranho É... Eu fico envergonhado em dizer que aqueles dois... Em dizer que os dois sempre ficam soltos por aí Se o Rei se importasse mais com sua posição... Sagi, vamos atrás dele Ahn... Boa ideia Senhor Rambari Deixe que nós vamos atrás do Rei É claro Você estaria me fazendo um favor Por favor Traga o Rei e o Guibari de volta Eu me encontrarei com você depois... Depois que eu terminar de praticar com os cavaleiros Obrigado, senhor Com licença Beleza Sagi Eu quase esqueci Se você vai pra Nashira, cuidado Eles não gostam muito de forasteiros Perdoe-me Eles não gostam muito de pessoas de outras terras Eles têm um ditado pros visitantes Os visitantes, eles criam... Eles dão azar na pescaria Eu vou tomar cuidado Eu vou tomar cuidado Simbueira Ó, dá pra subir aqui agora O que que dá... Ó, criança corrida Filha da puta Ah... Não tem como fazer nada aqui não Ah... Água salgada? Pra que que eu uso a água salgada? Que eu não tô ligado Eu vou pegar um pouquinho de água salgada Ah... Pra gente poder... Usar o sal depois, né? Eu acho que se misturar o sal com alguma coisa A gente vai ganhar alguma coisa no final Vão vazar Eu espero que não tenha mais correspondência, né? Vamos pegar as correspondências Pro caso de ter alguma missão pra fazer No meio do caminho Igual a missão que a gente fez aqui Ah... Cacete Ah... Eu queria escrever também Ele ainda não sabe... Fa... O ABC Ah... Eu vou mostrar pra ele como Começando hoje eu serei professor dele Wacho Ah lá Legal Ah... Desconhecido Vamos ver Querido alguém Aquelas nuvens parecem saborosas O vento tá zunindo aqui Escreva de volta Hã? Quem é você? Querido alguém Tanto glitter, tanto ouro Tantos livros que eu posso ler Alguém escreva de volta Caramba, tem uma pessoa muito... Eles devem ter pego o endereço errado Ah... Da irmã no orfanato Vamos ver Querido Saga, a sua irmã Ah... Aquela que você ajudou no orfanato Caso você tenha esquecido Ha! Ah... Obrigado pela Tornflower E o Nectar Foi de grande ajuda Jenna usou o Nectar pra fazer Doce pra todo mundo Ah... O Atio e o Tiki Tem alguma... Tem coisas aqui... Ah tá, beleza Ela tá falando que tá tudo bem lá agora Que os garotos tão cuidando de tudo lá Ah... As batalhas têm te deixado pra baixo Ah... Pensando que é invencível Que nunca vai ser incapacitado em batalha Então o que você precisa é um novo Magnus de seguro de vida Ha ha ha... Os termos podem variar baseado no elemento Arma de escolha ou doença passada Tamanho do deck e as asas do coração Pra mais informações vá... Veja o nosso panfleto Ok... Não tem mais carta Não tem mais Ué... Não tem mais carta, tchau Vamos lá Aê... Ah... Essa é uma passagem da nuvem na... Uai... Ah, pra chegar em Nashira tem que passar por aqui, não é? Por aqui, não é? Cloud Passage Esses inimigos usam raio ou eles usam gelo? Eu acho que eles usam água, né? Eles usam água, né? Eles usam água aqui Uou, dá pra andar na nuvem! São tão fofinhas Que lugar estranho Uma rodovia de nuvens Lugares assim te fazem perceber o quão grande é o mundo Vamos usar fogo, né? Não, raio não, porra Aê, fogo Ah... Uai... Tá quebrado Não dá pra passar Ah... Ah... Não dá pra passar por aqui agora, galera Ah... Eu queria conhecer... Vamos ter que vir no rio aqui Ah lá... Nós conhecemos esse lugar... Ah... Ah... Então esse é o rio celestial Olha essas correntes Eu não acho que alguém consiga nadar O que você não pula e deixa a gente ver se... Se vadia, boia Ah... Você primeiro... Se a gente tiver sorte, sua boca enferruge e você cala a boca Para de brigar os dois Chega Ok Lá estão eles Olha Saki Aquele não é o rei e o outro garoto? Olha, Gibi Nunca vamos cruzar o rio com a corrente assim Por que não pegamos a passagem da nuvem? Igual todo mundo Aguenta aí, Khan A passagem da nuvem é muito instável nessa época do ano Não dá para andar Por causa da estrada Está toda quebrada O fim em mim O rio celestial é mais rápido Sério? Sim Qual de nós dois aqui é pescador, hein? O rio e a estrada são como a palma da minha mão Ok Mas como a gente cruza? É aqui que a gente cruza É com isso que a gente faz para cruzar Os pescadores usam isso aqui para se mover Do rio celestial e da passagem das nuvens quando eles estão indo pescar Entendi Entendi, então a gente para cruzar tem que pegar um desvio Você é bem esperto Até que para vo... Eu sou é... Eu sou é... Beleza, vamos lá Vamos nós Eita porra, deu defeito? Deu defeito? Gira droga, gira Caralho, voadora Tenho certeza que é assim que funciona, Gibi Claro Deu merda, cara Tá vendo? Já tá funcionando Eu acho que deu merda Ah lá Caramba Parece que o rei usou essa passagem de nuvem para subir Caramba, vamos lá Olha lá, soldados imperiais Maluco O que que eles estão fazendo aqui? O que que eles estão fazendo aqui? O Rambari não falou nada sobre isso Eu tenho mal para sentimento sobre isso Temos que pegar o rei rápido Eita porrada Eita porrada Vamos brigar Toma Eu acho que eles dão dano de raio aqui É raio É raio Morreu Nossa Aê, toma Beleza, fogo Fogo parece estar forte pra caramba, né? Adicionou o bicho Vamos lutar com o outro aqui Fogo Fogo parece estar bom Porrada Porrada Nossa, agora já era O combo que a gente deu, cara O dano que a gente vai dar agora acabou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau Agora sim Agora a gente tá preparado pra porrada Beleza Opa O que que apareceu aqui? Hã? Pera aí Eu acho que agora a gente tem que voltar lá no velho Agora a gente tem que voltar lá naquele velho Lá pra falar com ele Tá lá Caramba, eu dei a volta O que é isso? Olha o dano, bicho! Vai, morre! Vai, morre! Vai, morre! Ae! Ok! Dois bichos novos aqui! Vai, morre! Vai, morre! Vai, morre! Tchau, morre! Vai, morre! Mata logo. Caraca, veio ruim agora, hein? A mão de carta veio uma merda agora. Aí, agora vai. Caraca, mata. Morreu! Acabou! Meu, que bicho chato! Caraca, mata. Caraca, mata. Caraca, que bicho forte! Meu irmão! Vai tomar laser na cara. Toma! Laser! Maluco? Caramba! Eu vou dizer uma parada. Caraca, ao mesmo tempo que a gente melhorou o combo, ficou mais difícil, cara. Ah, o rei tá aqui, ó. Gibe, consegue ver aquilo? Gibe, consegue ver aquilo? Eu tenho um espelho agora. Eu tenho um espelho agora. Relaxa. Eu tenho um espelho real bem aqui. Eu tenho um espelho real bem aqui. Caralho! 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 Muito bem. Vamos. Se a gente demorar, a gente vai perder a pesca. Caramba! O espelho caiu, moleque. Caiu no chão ali. Perdemos eles. Um lindo espelho caiu no chão. É o espelho do Ghibari. Ele deve ter deixado cair. Se é uma coisa da realeza, então vou levar para o rei. Podemos usar para... Afastar o arco-íris igual ele faz. É ok. Não, filha da puta. Agora não. Eu quero lutar com o bicho ali. Agora não. Ah, olha isso. Ah, olha só. Tem passagem para tudo por ter lado. Eu tenho que desfazer os arco-íris. Eu não entendi. Ah, agora dá para passar, ó. O arco-íris que estava bloqueando sumiu. Ah, e agora? E agora, jogo? Como é que sai dessa tela, porra? Acho que acabou. Não tem mais nada para fazer aqui, não. Ou está faltando algum arco-íris para a gente destruir? Ae, esquipamos. Beleza. Não tem mais nada, não. Ae, pronto. Virou um Quest Magnus aqui. Muito bem. Vamos embora. Cadê o sapinho aqui? Vamos lutar com o sapinho. Deve ser forte para cacete essa porra. Não tem mais nada, não tem mais nada. Deve ser forte para cacete essa porra. Deve ser forte para cacete essa porra. Toma! 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 Vai tomar. Morreu. Caramba! Os inimigos não são tão poderosos assim, né? Adicionamos o bicho aqui. Eu não quero ter que matar esse caranguejo aqui. No encounter. Tchau. Vamos embora. Agora... Agora dá para passar pelos lugares aqui. Não tem mais arco-íris tapando a passagem. Deixa eu vir para cá. Vamos usar o espelho aqui. Vamos usar o espelho aqui. Vamos usar o espelho aqui. Vamos lá. Aê! Ué Aê, pronto Acho que acabou E agora? Não tem mais nada não Acho que acabou Não tem mais nada aqui Vamos subir Ah, combate Sem querer Ah, combate Se a gente Fizer merda aqui a gente vai morrer O bicho tá bufado ali no meio Boa, morreu Caralho Forte pra cacete, mano Caralho Não morre Morre, bicho Quase matou o Kalas O Kalas não sai Tô confundindo os bonecos Eita Taca o laser agora Aê Agora o bicho vai tomar aqui Caiu o chão Aê Olha A gente tá bem forte, hein Pegasus Jump Já tinha Pegasus Jump, não tinha? Eita porra Soldado Trigo na hora Eita 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 Nice timing! It's a pain! This is a pain! I got it! Caramba, o bicho tem vida, hein? Morreu. Ok! This is... Seria! 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 Agora morreu. Caramba! Caramba! Seria! Laser. Maluco, que demora. Bicho forte da desgraça. Não dropou nada, mas morreu. Pra cá tem algum loot pra pegar. Eu vou tirar o encounter aqui. Não tem como passar pro outro lado. Tá quebrado aqui. Ah! Olha só! É dano de sombra isso? É luz! Caraca! Dano de luz pro Guilo. Eita! Espera aí, jogo. Pra onde é que eu vou aqui? É dano de luz pro Guilo. Sim! Esforço! É dano de luz pro Guilo. Tchau, tchau. 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 Olha isso Nossa Por que eu não consegui atacar Por algum motivo eu não consegui atacar com ela Ah, porque o bicho provavelmente morreu O bicho morreu antes Nossa Morreu Aê Eu só queria fazer uma luta Olha lá O bicho veio pro livro Ok Era só isso que eu queria Vamos vir pra cá agora E soldado aqui, hein? Eita Eu acho que eu acabei voltando, né? O soldado, ele tava Ei, outra saída Outra saída sem fim? Quer dizer Saída sem fim? Não, né? Beco sem saída Não adianta, Khan Não dá pra ir por aqui Eu sei Sai da frente, Gibi Só é uma Só é o fim da linha Se você morrer Ele vai pular Caralho Tá vendo? Sua vez, Gibi O pássaro Caraca, bicho O passarinho De vez em quando Você é mais louco Do que eu Eu não sei Eu diria que estamos Quits Talvez estejamos Vamos voltar Vamos dar uma olhada aqui Porque tem coisa Pra pegar aqui Sai Ah, filho da mãe Me atacou Quase que eu saí De perto dele Porrada Inimigo chato, cara Aê, morreu Eita Aê, morreu Ah Não é um prazer Mas Aê 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 Mata Esse cara tá morto Acabou Morreu Até que eu não tô tossindo tanto nesse episódio aqui Aqui tem o arco-íris Ah, tem o cara ali, ó Vamos desfazer o arco-íris Do outro lado ali Ó Ah, era aqui que tinha que vir Eu sabia Tava faltando um arco-íris O arco-íris é muito A nuvem tá muito forte Opa Ah, era pra isso que servia a placa, é? Ah lá Era pra isso que a placa servia Era isso, então Vão vazar Vão vazar No encounter pra você, otário Baú Beleza Pegamos um Ascension nível 5 Quer dizer, nível 2 Vamos vim pra cá Ei, tô cansado Ei, cacete Reconectar o caminho A gente tem que olhar em volta A gente tem que olhar em volta, né? Deve ter como pular daqui pra lá Ou deve ter um caminho Que a gente não conectou ainda, né? Deixa eu dar uma olhada Pra cá, pra cima Provavelmente Opa Peraí Peraí Tá faltando Ahn Acho que é pra cá Opa, tem um baú aqui Peraí Quem são esses caras aqui? Ahn Não me distraia agora Ok Primeiro eu coloco isso E espero O que que eles estão fazendo? Ah, visitantes Que surpresa Veio pela passagem da nuvem? Ah, sim Embora É uma longa história Ah Posso perguntar O que vocês estão fazendo aqui, senhor? Ahn Bom Que senhorita educada Ahn Essa é a escola de síntese De diadema Escola de síntese? Significa que o povo daqui Podem fazer as nuvens aqui? Precisamente E essa escola Tem um segredo para fazer Nuvens que são possíveis de andar Você explodiu tudo de novo? Meus estudantes são incompetentes Tenho que te avisar Ahn Não estaria interessado em aprender? Ahn Eu Quero aprender Pelo que você Pelo que parece Você tem Você tem talento Daria para fazer Nuvem Para andar Vamos aprender Então você vai aprender Muito bem Escute Primeiro preciso te dar isso aqui É um ingrediente Sal Agora deixa eu te explicar o processo Comece com água Pristina E fogo Misture esses dois E espere por um tempo Matando três bichos Você consegue o item Ok 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 Vamos lá É água Pristina E sal Galera Aí a gente espera o tempo É água Pristina E sal Aí a gente espera o tempo Ué, cadê? Ou é água Estagnante Pera aí Ah, acho que é fogo Eu tenho que ter fogo, né? É fogo É água Aê, aqui, ó Água Pristina Fogo Mas tem que ser um fogo bem forte Beleza Depois que a mistura Ficar um tempo Eu coloco sal, né? Depois acho que é só Colocar sal Se eu não me engano Eu mato três bichos Aí eu coloco sal Vamos ver Eu acho que é isso Aê Eu fiz o combate aqui Eu acho que agora É só adicionar sal, não é? Aê E aí a gente faz mais uma batalha Se eu não me engano Eu fiz três batalhas Eu acho que é só adicionar sal agora Vamos lutar mais uma ou duas aqui Já já eu volto Aê Aê Fizemos uma nuvem, galera Fizemos uma nuvem Aê Aê Vamos lá Vamos conectar o caminho Aê Vambora Caramba Muito foda Aê Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, tá? Vejo vocês no próximo episódio de Batem Kytos Origin Foi um bom episódio É A gente aprendeu bastante coisa A gente viu o Gibari, molequinho, né? Isso é legal pra caramba Quer dizer, adolescente, né? Ambos ele e o Ladekan Parecem muito um com o outro É E são adolescentes Vamos descobrir aqui O que aconteceu com o Gibari Que fez ele desistir de ser um cavaleiro Deve ter alguma coisa a ver com o pai dele, né? No primeiro jogo ele não falou pra gente o que aconteceu Fui E aí E aí E aí